da internet. Eu trabalhei 12 anos na TV aberta. Comecei como estagiária no SBT. Olha lá. Eu queria porque queria ser repórter de guerra. De guerra? É. Eu queria ser correspondente de guerra. Por quê, mano? Sei, eu tinha um fetiche. Queria levar uma bomba na casa? Eu sempre gostei de viver perigosamente. Eu lembro que na faculdade era pra fazer um jornalzinho. E aí eu fiz um jornalzinho pra prostitutas. E aí o professor falou pra mim, Natália, você tem ideias um pouco subversivas. Eu nem sabia o que significava e não tinha Google na época pra eu pesquisar. Mas achei interessante. Porque eu pensava... Eu passava todo dia ali na Avenida do Jockey e eu ficava pensando, cara, essas meninas correm muitos riscos aqui. Então eu preciso levar um conteúdo pra elas que as alerte sobre os riscos que elas estão correndo. E de repente colocar uns anúncios. Já pensando na empreendedora, uns anúncios do motel mais seguro, sex shop e tudo mais. Eu falei, cara, isso aqui vai dar muito dinheiro. E aí o professor falou, não, Natália, isso aqui não vai dar muito certo. E aí eu sempre tive essas ideias meio diferentes. E eu lembro que na época da faculdade, eu fiz uma monografia comparando a cobertura da guerra do Iraque feita entre veículos distintos. E eu super ingênua, né? Vi que a cobertura da Folha e do Estadão eram completamente desproporcionais. parecia que nem era a mesma guerra que eles estavam cobrindo. Tem que sentido? Você acha que... De um lado passando um pano total nos Estados Unidos. Agora eu não me lembro mais quem era quem ali. Claro. Não me lembro mesmo. E do outro, tipo, tinham dois repórteres, depois eu até comprei o livro deles lá. Fogo em Bagdá. Eu vou lembrar o nome do repórter fotográfico que até escreveu um livro, tal, depois sobre a cobertura da guerra. E, tipo, uma coisa que parecia muito mais real e algo assim meio, tipo, parecia que só estavam pegando o da Reuters e traduzindo. Aí vou eu, toda fanfarrona, né? Ligo na Reuters. Aí, tipo, Oi, tudo bem? Meu nome é Natália, eu tô fazendo aqui uma monografia. Gostaria que você falasse sobre a sua parcialidade na cobertura da guerra do Iraque. Caralho. Caralho. É, a pessoa, não, não tem parcialidade. Não, porque eu fui na USP, peguei todos os jornais, assim, do ano inteiro, e, assim, vi todos, todos, todos os jornais, fiz todo um levantamento. Falei, não, é completamente diferente, tem uma parcialidade aqui, porque esse jornal falou isso, 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 aquele outro falou isso, e vocês falaram outra coisa. E a pessoa desligou o telefone na minha cara. E eu tirei sete. E aí eu fiquei com essa coisa da reportagem de guerra. E aí, no SBT, eu queria muito ser apresentadora. E aí disseram pra mim... Eu pensei que tu fosse ficar puta com jornalismo e, sei lá, vou agora fazer outra parada. Não, eu era muito obcecada, sempre fui. Eu queria ser repórter e apresentadora, eu era só estagiária, meu chefe, tipo, me esculachava o tempo inteiro. Falavam pra mim que eu nunca ia conseguir ser repórter ali. Caralho. Nunca. E, às vezes, até, tipo, falavam, ah, você vai escrever o que o repórter vai falar, tá? Só que você não vai aparecer na câmera. Quem vai aparecer é ele. Então, assim, você faz o trabalho dele, ele aparece, mas você não vai aparecer. Isso era claro, assim, aberto. E aí eu falei, não, eu vou ser repórter e apresentadora. Aí fui, fiz curso de locutora noticiarista, eu pedia pra trabalhar, pedia pra ir pra rua, quem... Assim, aquelas coisas que ninguém queria fazer de domingo, madrugada. Eu falava, não, manda eu, manda eu que eu quero ir e tal. E aí apareceu uma grande oportunidade que deram, que era pra eu fazer um quadro de celebridades no Jornal da Manhã. Eu chorei o dia inteiro. Falei, cara, eu mirei no cabrini e acertei no Nelson Rubens. Nossa. Ah, você chorou de tristeza. De tristeza. Entendi. Tipo, minha carreira já estava começando a ruim nada. Mas eu falei, bom, Deus, mirei no cabrini, não deixa de ser uma guerra, né, celebridades e tal. Eu falei, bom, se é isso que estão me dando, vai lá. É isso que eu vou pegar. Era um passo. É, é um, aparecer na TV. É. É. É um bom jeito de ver. Né, enxuguei as lágrimas, falei, beleza, lá, agora eu vou fazer isso. E eu já mirava num salário, eu ganhava 900, mas eu mirava também no salário do Bonner, que na época eram 60 mil reais. Que eu pensava, se o Bonner ganhar 60... Ganhar 60 mil reais naquela época? Naquela época, tipo... Não, não, tô ligado, 15 anos atrás. Agora, uns milhões agora. Provavelmente. Talvez, nem tanto. Nem tanto. Ia falar, não, vou ganhar, se o Bonner ganhar, isso vou ganhar também. O que eu preciso fazer pra chegar lá? Já criei toda a trajetória, não sei o que, criei o plano, beleza, vamos executar. E aí, fazendo muita renda extra, trabalhava na TV Jockey naquela época, eu não entrevistava cavalos, eu entrevistava pessoas, mas era um bom jeito de ganhar uma renda extra, porque eu ganhava pouco na STT. A TV Jockey é sobre cavalos, é isso? É sobre cavalos. É sobre eles competindo ou é sobre criação de cavalos? É, competindo, competições. Tem o Jockey Club aqui em São Paulo. Eu não manjo muito, isso é coisa de ricos, esse negócio de cavalos. de coisas de ricos e infelizmente pessoas um pouco viciadas. Ah, é? É, sábado, domingo e segunda. E aí, enfim, foi lá, foi uma boa oportunidade que eu vi também, agarrei. Era eu, uma câmera no teto, pombas pousando assim na câmera, um microfoninho, e eu ficava tipo num radinho, agora mais pra direita, mais pra esquerda. Essa era a minha vida na TV Jockey, enfim. E eu lá no SBT, falei, não, preciso ser repórter e tal, não sei o que. Beleza, fui fazer esse quadro e aí eu pedia cada vez pra fazer mais coisas. Não, eu quero ir pra rua, eu quero ser repórter, eu quero ir pra guerra, aquela coisa, né? E aí, depois de uns dois anos, surgiu uma vaga na Record. E aí, uma menina que tinha saído do SBT foi pra lá, ela sabia que eu me virava nos 30, e aí, naquela época, ganhava uns 2.500 reais, fazendo um monte de hora extra. Eu tinha dois empregos no SBT, eu trabalhava das nove da manhã a uma da tarde e das quatro da tarde a uma da manhã, porque eu fazia dois programas diferentes. E aí, ele tocou meu telefone, você dormia? É, eventualmente, mas eu tava focada, e aí eu precisava comprar meu apartamento à vista quando saísse da faculdade, então eu tava virada no giraia pra juntar uma grana, já tava investindo naquela época e tal, então eu tinha um plano muito claro na minha cabeça. Por que você tinha isso? Por que você já, seus pais te ensinaram, separaram? O que que te... Não, meus pais, meus pais me deram não, eu até conto isso no livro, né? E pra mim foi a melhor coisa que eles me deram, tipo, ah, eu queria tal coisa. não, cresça e apareça, quando você tiver seu dinheiro, você faz, hoje a gente não tem. Então, assim, nunca me faltou nada, mas nunca sobrou nada, nunca teve, tipo, presente era Natal e aniversário. Passou de ano, eu lembro que tinha colegas da escola que, ah, passou de ano com nota 10, ganha uma boneca. Passou de ano com nota 10, não fez nada além da sua obrigação. E isso forjou a mulher que eu sou hoje, né? Entendi, entendi. Porque aquilo me incentivou. Mas você entendia de investir?